Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E se tem uma confusão que é muito comum a respeito de dieta low-carb, é que ela é algum tipo de dieta da proteína na qual você só come carb. E no vídeo de hoje, a gente vai mostrar que, na verdade, não é bem assim. Isso porque a gente vai trazer para você uma lista de compras daquilo que poderia ser uma dieta low-carb vegetariana. Então, fica com a gente até o final, porque a gente vai mostrar alguns alimentos que podem fazer parte facilmente de uma dieta low-carb sem carne, sem peixe, sem frango. Uma dieta ovolata vegetariana e depois a gente vai falar algumas considerações importantes que você tem que ter em mente, se quiser anotar esse tipo de alimentação. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, também se inscreve no nosso canal e agora a gente vai mostrar para você a nossa lista de compras. Bom, a base da dieta low-carb vegetariana, e mesmo de muitas dietas low-carb não vegetarianas, são justamente os vegetais. Isso é, se você parou de comer carne, é interessante você se tornar um vegetariano comendo vegetais, e não uma massa italiana, que vai comer massa o dia inteiro, né? Então, vamos falar alguns vegetais que podem fazer parte dessa lista, porque eles são baixos em carboidratos e muito saudáveis. Para começar, tem um vegetal padrão aí de muitas saladas frias aí do Brasil afora, que é a alface. A gente tem aqui dois pés de alface americana, que podem ser consumidos junto com, por exemplo, tomate, né? É, aqui a gente tem um sacão de tomate, que a gente usa tanto para comer cru, né, como o Guilherme falou, na salada, quanto para fazer molho de tomate. Aqui tem bastante, justamente porque a gente vai fazer esse molho de tomate depois. E, junto com o molho de tomate, com o tomate e com a alface, a cebola, né, porque é muito boa para temperar, para comer crua, enfim, mil utilidades para a cebola também. Muita gente tem medo da cebola, mas já está no cargo, acha que não pode, que tem muito carboidrato, mas, na nossa opinião, esse medo é infundável. Uma cebola não tem tanto carboidrato aqui, tem alguma coisa entre 7 ou 8 gramas de carboidratos digeríveis a cada 100 gramas e ninguém come cebola, assim, aos quilos, né? Então, realmente, é um medo infundável que pode, sim, fazer parte. Você pode temperar seus pratos e usar a cebola. Um outro alimento que também serve para temperar e comer mais carboidratos é a azeitona. A gente tem aqui algumas azeitonas. Elas são boas fontes de gordura e, além da azeitona, também pode usar a azeite de oliva na dieta, né? Que não está aqui na mesa, mas você agora está sabendo que pode. Um outro alimento que causa um pouco de polêmica com relação à quantidade de carboidratos é a abóbora. Aqui a gente tem algumas bandejinhas de abóbora que a gente gosta de fazer cozida para ficar bem molinha e ela, na verdade, não é um alimento rico em carboidratos. Uma abóbora, qualquer que seja o tipo, vai ter, no máximo, por volta de uns 10 gramas ou menos de carboidratos digeríveis a cada 100 gramas. Então, é um alimento bem tranquilo para você incluir na sua alimentação também. E, além da abóbora, outros legumes que podem ser consumidos são a abobrinha. Você pode fazer macarrão de abobrinha, chips de abobrinha, tem mil utilidades. E também a berinjela. A berinjela, a gente particularmente gosta de fazer um antepasto de berinjela que fica maravilhoso. A gente ensinou em outro vídeo, colabora com cebola, pimentão, vai embora. Aqui também a gente tem rúcula e agrião que servem principalmente para comer como salada fria, apesar de algumas pessoas fazerem refogada. E nessa mesma levada de folhas a gente teria, por exemplo, a couve, que a gente infelizmente não tem aqui. O espinafre. A catalônia tem um monte de produções. Carola, chicônia. Muito, muito mesmo. Tudo que é folha verde que você vê na feira ou no mercado, pode comprar sem medo, a não ser que você não goste de algum salônia, mas são todas low carb, todas permitidas, ricas em fibras e nutrientes para a sua dieta. E mesmo algumas frutas entram na low carb, por exemplo, a caça do limão, que a gente usa para temperar também e pode usar para fazer uma limonada ou espremer o limão na água. Enfim, um refresco, né? É para você tomar um suco de base de limões juntas. E também o morango, que vai muito bem com uma sobremesa ou mesmo para fazer uma água saborizada. Algumas pessoas gostam. É, você pode colocar também com creme de leite ou fazer um ganache de leite de coco com cacau em pó e comer com o morango, mas aí já são outros quinhentes. E é claro, mesmo no seu antipasto de berinjela ou se você quiser rechar alguma tortinha low carb, tem a opção de usar palmito também. Palmito é super bom também, abaixo de carboidratos e é mó gostoso, né? Seja vegetariano ou não, vale a pena comer palmito de vez em quando. Eu, pessoalmente, adoro. E para fazer torta, enfim, refogados, tudo etc, a gente tem aqui o alho. A gente compra aqui um alho pronto, dessa vez, para mostrar, só para vocês não ficarem desestimulados de ficar picando um monte de alho para fazer essas receitas. Tem essa opção também. Não é tão pouco processada quanto o alho que você compra na feira e pica em casa, mas lembra que também tem que ter praticidade no seu estilo de vida. É muito importante que você consiga seguir. Então, um pouco de praticidade para começar, vale muito a pena. Por outro lado, a gente falou bastante dos vegetais e muita gente, quando pensa em dieta vegetariana, além dos vegetais, fica com um pouquinho de pé prático e pensa, nossa, mas de onde é que vem as proteínas de uma dieta vegetariana. Então agora a gente vai falar um pouco dessas que, ao nosso ver, são as principais pontes de proteína numa dieta ovolacto-vegetariana. É muito bom você falar da dieta ovolacto-vegetariana porque, justamente, os ovos e laticínios vão fornecer as proteínas completas que as pessoas precisam para ter uma boa nutrição. Então, o ingrediente padrão de muitas dietas ovolacto-vegetariana é o ovo. O ovo tem proteínas completas, tem boas gorduras, tem colesterol que é bom para você. Enfim, tem muitas vitaminas, minerais, vale a pena consumir ovo e é um ingrediente padrão de muita gente. Pois é. Bom, a gente falou a parte do ovo e vamos falar a parte do lácteo. A parte do lácteo a gente tem bastante derivados do leite aqui. Aqui a gente tem iogurte integral, pode ser desnatado ou não, o importante é você verificar os ingredientes e ver se realmente é só leite e fermento e não açúcar. Temos aqui vários tipos de queijo, no caso, borbonzola, mussarela, requeijão e parmesão ralado. E os queijos são boas fontes de proteínas e também de gorduras, né? Na verdade, em uma dieta low carb, de manutenção especialmente, a sua fonte de energia principal vão ser as gorduras. Então, você vai estar com poucos carboidratos, as proteínas são importantes para as funções estruturais do seu corpo e as gorduras vão ser a fonte de energia. E, além dos queijos, a gente tem outras opções de gorduras saudáveis para você. Aqui a gente tem a manteiga, né, que é uma das minhas favoritas para cozinhar. Também está no caso do ovo lácteo vegetariano. E aqui tem o azeite. Além dessas duas gorduras, você poderia utilizar outras, tipo óleo de couro, por exemplo. Não é para usar óleo de canola, né? Só a gente... Azeite de entender, né? Aquele vermelhinho, um pouco refinado. A gente tem um vídeo sobre gorduras saudáveis para cozinhar. Vale a pena você ver. Até para você entender por que o Rony falou, não, é para usar óleo de canola, disse soja de cá. Então, por que que essas são opções ruins e o azeite e o óleo de coco e a matéria são opções boas? Mas, agora, a gente já falou de tudo que está em cima dessa mesa, de todos os alimentos. E, enquanto a gente gravava, chegou uma caixa muito legal aqui para a gente que a gente vai mostrar para vocês. E essa caixa chegou porque ela tem ingredientes para receitas que a gente vai te mostrar quais são. E só para pontuar por que as receitinhas são importantes, elas não devem ser a base da sua alimentação. Você não deve ficar comendo um monte de imitações de pão e tortas e bolos o tempo todo. Isso não deve ser a base. A base são os vegetais. Mas, a gente quer mostrar que uma dieta low-carb, mesmo uma low-carb como lacto-vegetariana, você não está restrito a comer só ababrinha com ovo. Tem um monte de coisa muito, muito boa que você pode comer e vai se encantar, encantar seus familiares, seus amigos, todo mundo que for te visitar e compartilhar com as iguarias da cozinha que low-carb a gente vai fazer. Então, a gente quis mostrar essa caixa aqui porque ela está cheia de ingredientes que são, ao mesmo tempo, low-carb e totalmente vegetarianos. E a gente achou legal para mostrar a diversidade de ingredientes que tem para você compor as suas receitas. Então, vamos mostrar, começando aqui por uma gordura, a gente falou de algumas nela, de coco, a gente falou de azeite, manteiga. Esse aqui é o leite de coco, ele é muito bom para fazer receita. É uma gordura que é igual agora de coco e também a vegetariana, uma gordura de origem vegetal muito boa e saudável para você. É como a gente falou, dá para fazer um ganache de chocolate, que é uma maravilha. Aqui a gente tem, ainda falando de coco, o coco ralado, que a gente adora para diversas receitas, coberturas, enfim. Falando em docinhos, a gente tem aqui adoçante do tipo eritritol. Se você não sabe o que é eritritol, a gente tem um vídeo sobre os adoçantes principais da dieta low-carb, vale a pena você se informar, esse é o xilitol, que é o outro adoçante low-carb que a gente usa muito como substituto do açúcar. Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai te indicar um texto ou um vídeo para você ver, para aprender sobre cada um deles. A gente quer te ajudar a ter sucesso nesse estilo de vida. E agora as farinhas, que vão substituir a farinha de trigo, a gente tem várias aqui também. Tem a de amendoim, a de berinjela, aqui tem farinha de amêndoas. E a gente falou de substituir a farinha de trigo, porque a mesma farinha de trigo integral pode dar vários problemas para algumas pessoas, que não lidam bem com algum micronutriente, antinutriente, a do trigo como o glúten, a glutinina de germe de trigo, enfim, vários problemas, probleminhas que o trigo pode causar, e o trigo é rico em carboidratos. Então, se você está buscando reduzir os carboidratos da sua alimentação para emagrecer, você vai querer trocar ela por opções mais saudáveis, como essas daí que o Rony mostrou agora. Bom, voltando para as receitinhas, a gente tem aqui chocolate em gotas 70%, que também pode compor sua dieta. Aqui nós temos macadâmia torrada salgada, que é mais como um petisco, para você comer a qualquer hora, como um lanchinho, quando der fome, por exemplo. Tem mais chocolate, a gente gosta bastante. Aqui a gente tem um tempero, que é louro em pó, mas, claro, a maioria desses temperos hidratados são low-carb, paleo e vegetarianos ao mesmo tempo. E é muito bom você usar e abusar dos temperos para você usar a sua culinária semanal, você dá sabores diferentes para ela, não parecer que você está comendo sempre aquela mesma coisa, sem graça, sem sal, usa temperos que você vai aproveitar melhor as suas refeições. E para quem sente falta de um macarrãozinho, você tem a opção de macarrões low-carb. Esse aqui, no caso, é de bucunha, mas tem outro tipo, também chama de conjac, e tem os de agobrinha, você pode fazer em casa. São muitas opções para você não ficar sentindo falta, você pode fazer um molho branco, pode fazer um molho vermelho, pode fazer como você quiser para ter um molho pesto. Tem muitas opções, todas abaixas de carboidratos e todas deliciosas. Tem algumas que você vai achar até melhor do que o original, não importa qual carne é. A gente, na verdade, tinha recebido essa caixa hoje, é uma caixa que a gente recebe todo mês do low-carb, ela patrocina aqui o canal e envia algumas coisas para a gente, outras coisas a gente compra dela para fazer as receitinhas aqui do canal. Só que a gente aproveitou que a gente estava fazendo uma lista de compras aqui da dieta low-carb vegetariana e quis mostrar também opções que não são as opções padrões de vegetal, ovo e queijo. Então, se você também quer ter opções de fazer receitinhas na low-carb vegetariana, criar um pouco de variedade na sua dieta, a gente tem uma playlist cheia de vídeo aqui e tem um monte de ingredientes lá na Tudo Low-Carb. Lá na Tudo Low-Carb, se você quiser um desconto por ter assistido até aqui, por ser inscrito no nosso canal, é só você usar o cupom SRTENQUINHO que você ganha 10% off na sua primeira compra. E acima de um certo valor… Acima de R$200… R$200 você ganha frete grácia. Você ganha frete grácia dependendo de onde você morar. A gente não sabe agora se é para todo o Brasil ou se é para a região Sul e Sudeste. Mas é muito bom você ter essa opção, essa opcionalidade contra um monte de coisa, né, para dar esse valor, não paga o frete, fica na sua casa essas coisas no estrado, essas farinhas, tudo pra caramba e você tem a opção de fazer a receitinha seca que você quiser. Bom, é claro, além desses alimentos aqui existem uma infinidade de outros alimentos que a gente não tem à disposição, que nem está bebendo todos nesta mesa, mas que podem entrar na sua dieta também. Perfeito, porque se você quiser fazer uma dieta Low-Carb com um pouco mais de carboidratos, né, por exemplo, com 100g de carboidratos e líquidos ao dia, um feijão, lentilha, grão de bico, algumas leguminosas conseguem entrar, se encaixar nesse tipo de dieta, além de várias variações em cima desses temas, né. A gente mostrou um tipo de tomate, mas tem várias. Tem um monte de outros laticínios que a gente não mostrou aqui também, né. Então, tem vários tipos de alimentos, legumes e é importante, a gente quis mostrar esse exemplo, que dá tranquilamente para uma pessoa consumir, né, em uma semana ou mais, tem bastante alimento aqui, mas você consegue criar mais diversidade aí por cima, você pode ter que pensar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, mas se você se esforçar, se você realmente quiser que dê certo, vai dar certo sim, porque você vai fazer conseguir e não vai enjoar, porque comer tanta coisa gostosa. Bom, então a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido bastante, que agora tenha boas ideias para seguir sua dieta low-carb, vegetariana ou não. E se você gostou desse vídeo e quer as inspirações de receita, aqui do lado tem um videozinho aqui de uma receita low-carb e eu vou falar com vegetariana, para você aproveitar. Ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Amém. Amém.